E aí pessoal, tá começando aqui mais um vídeo do canal e dessa vez trazendo aqui pra vocês os jogos que eu tenho no meu celular Vamos tentar bater a meta aí de 5 mil likes pra esse vídeo, cara, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito Então vamos lá pessoal pro vídeo Em quarto lugar pessoal, temos aqui o game chamado Around.io Tem aqui o modo offline, tem o modo online, vamos jogar aqui no modo online pra gente já começar uma pequena partida Eita, já nasceu na treta mano, vou perder Nossa, boa, boa, calma, calma, muita calma Consegui matar, nossa, mitei, mitei muito Tem um cara vindo aqui, ó Bom, a gente já conseguiu esquivar, vou pegar esse coração aqui que eu tô precisando Esse aqui é um jogo onde a gente move esse personagem aqui, como vocês podem ver Tem a barrinha de vida ali na parte de cima E conforme a gente for passando de fase, cara, vai aparecendo algumas coisas aqui como vantagem pra gente Como por exemplo isso daqui, que vai botando espinhos aqui no caminho onde a gente passa Então por exemplo aqui, vou fechar esse cara e vou ficar atacando flecha nele Ah, tem um cara aqui do meu lado Ah, ele acabou matando Mas enfim pessoal, esse é o jogo, cara, você pode desbloquear aí também outras fases pra você tá jogando Mano, é difícil, cara É um jogo difícil, é um jogo muito viciante Então terminando ele por aqui, vamos agora então pessoal para o terceiro lugar Em terceiro lugar pessoal, temos aqui este incrível game Foi botado um dos jogos mais bonitos desse ano lá na Play Store Então pessoal, como que funciona? Esse aqui é tipo um aquário, né, digamos como se fosse um mar Onde a gente tem que botar alguns peixes aqui Como vocês podem ver, eu tenho dois peixes aqui Tem um peixe aqui na parte de baixo, tem um na parte de cima Então a gente tem diversos peixes aqui pra poder tá botando também Deixa eu mostrar todos eles aqui pra vocês, ó Aqui a gente consegue ver todos os peixes que a gente tem Só que pra botar eles aqui, cara, nesse mar a gente tem que ter bastante desse dinheiro, né Digamos assim, do jogo Que seria no caso essa paradinha aqui que tá com o coração Olha lá, já tô com um monte ali Então vamos lá, acho que a gente consegue já Eu vou aumentar aqui a quantidade que tem desses peixes menores Olha lá, acabei de ganhar um E conforme você vai botando mais peixes aqui no mar, pessoal Você consegue ganhar mais dinheiro ainda, cara Então esse aqui é um jogo muito viciante, muito viciante mesmo Você pode tá clicando aqui também pra poder tá ganhando Ali como vocês podem ver Olha lá, ó Tô ganhando bastante ali, 700 e pouco a cada clique Então assim a gente vai pressionando pra poder ganhar muito mais Deixa eu ver se a gente consegue já botar um novo peixe Eu acho que não Infelizmente ainda não A gente tem que ter aqui 6.6 bilhões No caso aqui, ó A gente tem 5 ponto alguma coisa Então assim a gente vai pressionando, ó E assim vai aumentando E galera, é um jogo muito viciante, cara Um jogo muito bom que eu recomendo muito aí pra vocês, cara Trilha sonora de jogo tá magnífica, mano Então, terminando ele por aqui Vamos agora para o segundo lugar Em segundo lugar, pessoal Temos aqui o Metal Squad Pessoal, pra quem lembra aí de Metal Slug Pra quem nunca jogou, cara Vou apresentar esse jogo aqui pra vocês Que é muito parecido Tem aqui os personagens que a gente pode tá escolhendo Tem essa mulher aí Tem também esse aqui que é um personagem meio que secreto A gente não consegue ver qual é esse personagem Vamos então começar com esse daqui E galera, como eu ia dizendo pra vocês Cara, esse jogo aqui é um jogo muito parecido com o Metal Slug, mano Que tinha pra Playstation 1, né? O gel também E como que funciona? Bom, a gente controla esse soldado aqui A gente tem que chegar até o final O cara normalmente tem um chefão A cada final de fase, mano Então vamos lá Vamos atirando aqui Nesses meio que terroristas Olha lá Vai aparecendo o tanque também Aqui contra a gente, ó Então assim a gente vai atirando Pessoal, a gente tem uma barrinha de vida ali A gente consegue pegar Outras armas também Conforme a gente for jogando Boa, tem um cara aqui, ó Matei Beleza E assim vai aparecendo, cara Vai aparecendo os carinhos aqui Você tem que chegar Até o final da fase É um jogo muito viciante, cara Eu zerei Metal Slug até a sexta versão Ou seja, zerei Metal Slug X 1, 2, 3, 4, 5 e 6, mano E depois dessa sexta versão Nem sei qual foi a versão posterior, mano Enfim, pessoal Se deu o jogo Então vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar, pessoal Temos aqui o Game Watcher E pessoal Esse jogo aqui lembra muito A minha infância, velho Mas lembra muito Se não faz ideia, cara Eu quase chorei Quando eu vi esse jogo aqui Tem aqui o modo história O modo arcade está bloqueado E o modo chefes também Vamos lá então Continuar aqui no modo história E galera A cada fase a gente tem um chefão Para poder estar derrotando Se eu não me engano Tem uns personagens aqui Que a gente pode escolher Vou continuar aqui Com o meu primeiro personagem Para poder começar a jogar E como funciona, pessoal Já vou explicar aqui para vocês Tem três etapas aqui Como vocês podem ver Tem a partir do chão Vem os inimigos andando aqui O que a gente tem que fazer Deixa eu pular aqui, ó A gente está tirando flecha Então a gente tem que conseguir derrotar Todos os inimigos que vão aparecendo, ó Abóbora, não consegui Ela passou direto Espera, tem a parte de baixo Boa A gente tem que ficar subindo, pessoal Olha lá Como vocês podem ver Porque lembra muito, cara A minha infância Tinha um jogo que eu jogava, mano Quando eu era pequeno Que você ia meio que destruindo os balões Que iam subindo, cara E, mano Lembra demais desse jogo Tem também a parte do shopping ali Como vocês podem ver Atirei na parte do shopping aqui Eu posso comprar alguma coisa, mano Deixa eu ver aqui se consigo comprar Não tenho dinheiro suficiente Então vamos descer Boa A abóbora Consegui destruir E, galera O chefão é meio complicado de matar, mano Sério É um chefão difícil, mano Eu estou na segunda fase E já é complicado Deixa eu mostrar aqui para vocês Vamos ver se aparece O próximo chefão Mano, aquela abóbora Eu nunca consigo acertar Boa Já está vindo mais aqui, ó Ah, não, não, não Não vai dar tempo Não deu tempo Acabou passando um Vou conseguir matar Olha lá, ó Full combo Agora vem o chefe, mano Espero Não, o chefe aqui é mais tranquilo A gente só consegue acertar o chefe Quando ele taca alguma coisa na gente Deixa eu mostrar aqui para vocês Ó, já vai começar Boa, começou Olha lá, ó Quando ele ameaçar tacar alguma coisa na gente Vocês podem ver Que ele fica branco Quando eu acerto uma flecha nele Então sempre quando ele for levantar Para tacar alguma coisa A gente tem que atirar nele Como vocês podem ver aí E aqui embaixo Você consegue ver A vida do chefe Olha lá, ó Conforme eu vou atirando Pessoal Vai diminuindo aqui Até chegar no zero E assim a gente consegue ganhar Deixa eu tentar ganhar aqui, ó Boa Falta só mais um Esse chefe aqui é tranquilo O chefe é um pouquinho mais difícil, cara É o chefe que aparece aqui na parte de cima Que no caso é um morcego E pessoal Esse aí foi o vídeo, cara Se vocês curtiram, cara Deixa o gostei Que é muito importante Vou ficando por aqui Não esquece de se inscrever também Se você não é inscrito Vou deixar dois vídeos aí Para vocês assistirem Caso vocês não tenham assistido ainda Então é isso, pessoal E até o próximo vídeo Fui